E tem uma prática que a gente pode considerar aí comum no futebol brasileiro, é o bruxismo, né? Jogadores e treinadores que costumam trabalhar juntos. A gente viu isso no esporte. O Lisca, que era pra supostamente ser o treinador de esporte, mas deu pé, já tava pedindo contratações de jogadores que ele gostava, já tinham trabalhado com ele, que ele tinha a confiança e acabaram nem fechando com o esporte, com o pé que o Lisca acabou dando no Leão. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui alguns nomes que eu acho que seriam bons pro esporte e que já trabalharam com o atual treinador do Leão, o Claudinei Oliveira, que acabou de ser apresentado como o novo técnico do esporte. É um vídeo de sugestão, de opinião, não é um vídeo de informação. Então, o vídeo de hoje eu vou trazer aqui 10 jogadores que já trabalharam com o Claudinei Oliveira e que seriam bons nomes pra esse momento do esporte. Antes de começar a lista, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Faça um que o YouTube pegue este vídeo e recomende pra muito mais pessoas e também faça um que o YouTube te recomende muito mais vídeos, como este aqui, futebol, mercado da bola, mais vídeos de esporte. Então deixa o teu like no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Eu sou o Dino e eu vou falar aqui de alguns jogadores conhecidos de Claudinei Oliveira que cairiam muito bem nesse momento do esporte. Bom, vou começar pelo ataque, né? E boa parte disso aqui vai ser ataque, que é de fato o que o esporte precisa. Tem um dos piores ataques da competição. A defesa, apesar de ter tomado uma goleada recentemente, ela, teoricamente, é boa. O problema mesmo é do meio pra frente. Um bom atacante, conhecido do futebol nordestino, é o Edgar Júnior, que trabalhou com Claudinei Oliveira no time do Atlético Paranaense, ainda muito jovem. Um jogador que fez boa parte da sua carreira no Bahia. Tá já há algum tempo no Japão, com bons momentos vividos. Ele joga no Viva Nagasaki, da segunda divisão japonesa. Nesse momento que eu gravo o vídeo na J League 2, ele tem sete gols e duas assistentes. Então tá participando dos jogos. Hoje ele tá mais experiente, tá com 33 anos de idade, sempre foi um atacante ali de movimentação. E acho que seria um ótimo nome pra Série B, pro time do esporte, pra começar a fazer gols. Outro bom nome, esse mais de meio de campo, que o esporte também precisa, é o Pato Rodrigues, ou o Patito Rodrigues, que trabalhou com Claudinei Oliveira lá atrás, na época de Santos, na época de Neymar saindo do Santos. O Patito Rodrigues, que é um jogador que atualmente tá jogando futebol boliviano, já há mais de uma temporada, tá com 32 anos agora. Tá jogando no Bolívar, que é treinado pelo Antônio Carlos Zago. E ele jogou anteriormente no Jorge Wilson, então tá desde 2020 na Bolívia. Acho que pra nível de Série B, é uma boa contratação. Jogador que tem qualidade pra esse nível de competição. Outro pra meio de campo, bem qualificado, é o Leo Cittadini, do Atlético Paranaense. Começou lá com o Claudinei Oliveira no Santos. Já foi muito importante no time do Atlético, em conquista de títulos, inclusive. Tá com 28 anos de idade, mas hoje ele é menos utilizado. Tem 11 jogos no Campeonato Brasileiro, a maioria deles saindo do banco. Não poderia se transferir pra outro time do Brasileiro da Série A, mas pra Série B ele pode. Daqui a pouco faz sentido o esporte olhar, ver se tem a possibilidade de fechar o empréstimo com esse jogador. Outro tacante que tá no Japão é o Thiago Alves, que trabalhou com ele no Santos e também no Paraná. É o sotravante, de 29 anos de idade. Faz um tempo também já que roda no futebol mundial. Joga também na J-League 2. Joga no Fajiano Okayama. Não sei se pronunciei certo, porque eu não manjo muito de japonês. O esporte, a gente sabe que precisa de sotravante. Ele tá marcando seus gols lá também, tem 10 gols e 2 assistências na liga. E é um bom atleta, é um jogador que tem um bom nível pra jogar a Série B. Um cara agora que é lateral, mas que também pode jogar de forma mais ofensiva, é o Sid Clay. Ele ficou com o Sid Bacon, em certo momento, na equipe do Corinthians. Também trabalhou com o Claudinei no Atlético. Pertence ao Dinamo Kiev, não preciso nem dizer por que dá pra negociar com o jogador. Tem toda a questão da FIFA. Ele fez boa temporada no palcá da Grécia emprestado. Tem a preferência pra ficar na Europa, mas daqui a pouco dá pra tentar a contratação desse jogador. Que é um atleta que já foi muito bem no Atlético Paranaense. Na volta ao Corinthians não conseguiu repetir, não conseguiu entrar em forma no Corinthians. Mas já fez uma boa temporada lá na Europa. Então daqui a pouco, pra jogar como um atacante mesmo pela esquerda numa Série B, seria uma excelente contratação. Outra excelente contratação seria do Natan, jogador do Fluminense. Atleta que atualmente tá emprestado pelo Atlético Mineiro. Também trabalhou com o Claudinei lá no Atlético Paranaense. 26 anos de idade, foi especulado há pouco tempo no Grêmio. Outro time da Série B. E é um jogador que também tem a mesma característica lá do Leo Cittadini. Já fez os sete jogos brasileirão. Não pode se transferir pra outra equipe. E tem nove jogos no brasileiro. Mas a maioria saindo do banco. Ele não tem moral no time do Fernando Diniz. Então daqui a pouco tem pro próprio Galo botar o jogador pra jogar na Série B. É melhor do que ele não jogar na Série A. Ficaria na mesma situação que ficaria se estivesse no time do Galo. Ele tem qualidade. Com o São Paulo no Galo, por exemplo. Ele foi muito bem. É o Jadot já foi do Chelsea. Começou no Atlético Paranaense. Então é um atleta que tem um ótimo nível. Poderia ir muito bem na Série B. Marca gol, finaliza bem, cabeceia bem. Chega bem na área. Acho que seria um excelente nome pro esporte. Outro centroavante é o De La Torre. Que também tá na segunda divisão do Japão. No Monte Iagamata do Japão. De La Torre que fez temporada recentemente na Série B. Num time nordestino também. Num time do CSA. Onde ele marcou 12 gols naquela Série B de 2021. Tá com 30 anos de idade. Trabalhou com o Claudinei no Atlético Paranaense. De La Torre tem um ótimo ponto aqui. Que ele tem uma experiência recente em Série B. Ele conseguiu ir bem numa Série B recentemente. E isso ajuda, né? Adaptação. Não teria que sofrer tanto pra se readaptar ao futebol brasileiro. Não. Ele tava aqui ano passado fazendo gols. Então seria um nome pra chegar e jogar no time do esporte. Outro atacante aí é o Joel. Joel Taguio. O jogador que é camaronês. Jogou no Havaí com o Claudinei Oliveira. O jogador hoje tá no Marítimo de Portugal. Essa é uma contratação que seria mais difícil. Porque o atacante camaronês tá jogando. Mas aí tem bastante história aqui no Brasil, né? Jogou no Cruzeiro, Botafogo, Santos, Curitiba, Londrina. 9 gols no último campeonato português. Tá com 28 anos de idade. Contrato até metade de 2024. Não seria uma contratação fácil. Mas seria uma grande contratação pro esporte. Um cara pra resolver, de fato, os problemas do ataque. Um cara joga nas três ali. Joga dos dois lá. Joga como segundo atacante. Joga como centroavante, né? Então é um atleta multifunção. Com um nível acima dos demais atletas da Série B. Que chegaria pra resolver a situação. Outro atacante que tá no Japão. É o Júnior Dutra. Do Havaí. Na verdade, passou pelo Japão. Jogando em Hong Kong. Tava no Havaí recentemente. Passou pelo Havaí várias vezes. E foi muito bem no Havaí com o Claudinei Oliveira. Em 2017, no Havaí, por exemplo. O Júnior Dutra teve talvez a grande temporada da carreira dele. Depois ele foi pro Corinthians. Onde ele conseguiu marcar nove gols. Deu duas assistências na Série A com o time do Havaí. Hoje tá com 34 anos de idade. O fato dele tá sem clube. Ajuda só chegar, acertar e negociar com o atleta. E isso poderia ser feito pelo time do esporte. E contratar aí um centroavante. Que já teve uma boa temporada jogando com o Claudinei Oliveira. E pra fechar a lista, também fechar atletas com histórico no Japão. Everaldo, que tá no Kashima Anders do Japão. Uma das principais equipes japonesas. Trabalhou com o Claudinei na Chapecoense. Ele que sai muito bem do Brasil. Jogando justamente pela Chapecoense. Tem contrato lá no Japão até janeiro. Hoje ele não vive um grande momento no Japão. Ele já foi mais utilizado. Já teve mais participação na equipe japonesa. Hoje ele tem menos. Então dá pra facilitar. Ele vai acabar o contrato mesmo. Daqui a pouco consegue a contratação. E o Everaldo eu acho que tem nível até pra Série A mesmo. Já foi especulado em times grandes da Série A. Times que tinham bom poder aquisitivo no momento. Foi especulado no Grêmio em certo momento. Pra voltar ele que é da base do Grêmio. No momento de auge do Grêmio com o Renato Gaúcho. Então ele nível tem. Ele não vive um bom momento. Mas nível ele tem. Daqui a pouco voltar pro Brasil. Jogar uma Série B. Esse cara se recupera e entrega gols pro time do esporte. Mas enfim. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Lembra de outros jogadores que trabalharam com o Claudinei. Que seriam bons nomes pro time do esporte. Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter este vídeo. Até o próximo. Um salve. E tchau, tchau.